Desta vez eu vou fazer aqui um vídeo de pré-edits. Vou dizer-vos, bem dizer, quem é que vai passar a fase de grupos do Mundial 2018. Em primeiro e em segundo lugar, vou também dizer-vos quem é que vai passar em terceiro e em quarto, apesar de não interessar muito. Como vocês podem ver, eu vim aqui ao site do FIFA World Cup, Bracket Challenge. E eu vou-vos agora fazer a primeira fase de grupos. Grupo A, B, C, D, F, G, H. E depois vou-vos fazer a bem dizer os restantes etapas. Está bem, pessoal? Eu queria também dizer que este site vai estar na descrição, por isso quem quiser fazer a sua prediction, pode ir lá fazer. Também queria dizer que é a primeira vez que eu vou fazer este tipo de vídeos. Não estou muito habituado a ter de gravar aqui com o computador, que é trabalhar com a OBS. Antigamente eu fiz os vídeos e mesmo umas lives, mas é diferente porque eu nunca tive a câmera. Mas bom, pessoal, eu também vou tentar dar aqui uns improbos com o passar de tempo. Não sei se vou continuar a fazer estes vídeos ou não, de qualquer das maneiras, está aqui uma primeira tentativa. Passando agora ao que interessa. No grupo A temos Egito, Uruguai, Rússia e Arábia Saudita. O primeiro jogo é dia 15, que é uma quinta-feira, acho que eu, às 4 da tarde, entre Rússia e Arábia Saudita. Vai inaugurar o Mundial 2018. O meu ver, vai ser um mau jogo para se ver, vai ser equilibrado, mas eu, sinceramente, acho que a Arábia não joga por aí além. E a Rússia, muito menos, sinceramente. Por acaso, não gosto muito de ver os russos a jogar. De qualquer das formas, aqui no primeiro grupo, eu acredito que quem vai passar em primeiro lugar vai ser o Uruguai. Vai passar fácil. E depois temos aqui a questão entre Rússia e Egito. A Rússia é uma equipa melhor composta. O Egito, a bem dizer, só tem o Salah, mais um ou dois. De resto, não jogam por aí além. Mas, de qualquer das formas, por estarem a jogar em casa, eu acredito que com o apoio, a Rússia vai conseguir passar aqui em segundo lugar. Depois, em terceiro, vai ficar o Egito. E a Arábia Saudita vai terminar em quarto. Acho que é a seleção mais fraca deste grupo. Depois vamos falar aqui do grupo B. O grupo da nossa seleção nacional, Portugal. Que é um grupo muito mais difícil que o grupo A. É um grupo mais equilibrado. Temos Portugal e Espanha como favoritos. Mas, depois, temos um outsider, que é Marrocos. Eu acho que é uma seleção muito forte. E temos uma seleção que ninguém dá nada por ele, que é o Irão. Mas, que se forem ver as estatísticas, os últimos resultados. Embora não tenha sido contra equipas fortes. Mas, o Irão perde poucas vezes e tem conseguido algumas vitórias. Sinceramente, Portugal não anda a jogar por aí além. O último jogo que fez já foi bem melhor. E eu acredito plenamente numa vitória quanto à Espanha. Estas minhas previsões também vão ser um pouco influenciadas pela minha seleção nacional. Que é Portugal. Por isso, é como o Porto. Se eu fizesse uma previsão do campeonato. Eu, naturalmente, ia pôr o Porto em primeiro. Porque eu sou do Porto. E custa-me um bocado pôr em segundo. Então, vou ser aí também um bocado influenciado. Mas, aqui o grande jogo vai ser entre Portugal e Espanha. A Espanha é uma seleção muito forte. Mas eu, sinceramente, acredito que Portugal possa vencer ou dar mesmo um hipate. Por isso, eu vou fazer uma coisa que os youtubers que já fizeram estas previsões não fizeram. Que é pôr Portugal em primeiro. Depois, outro jogo difícil vai ser contra Marrocos. Marrocos é um outsider. Eu acho que é uma seleção muito forte. Mas, de qualquer das maneiras, acho que Espanha não vai dar hipótese. Vai acabar em segundo lugar. Marrocos em terceiro. E irão, apesar de não ser uma equipa tão fraca como eu considero, por exemplo, a Arábia Saudita. Acho que vai acabar em quarto lugar. Depois, temos o grupo C. Um grupo mais desnivelado. Neste grupo, eu acho que não há lá muito a saber. A França, eu considero que é uma das seleções mais fortes. Aliás, dos 4 candidatos. Acho que é França, Alemanha, Brasil e Bélgica. Apesar de Bélgica, teria jogadores muito bons. Mas, em equipa, dizia-lhe um bocado. Acho que a França não vai dar quaisquer hipóteses. E eu agora vou fazer diferente. Vou pôr a Austrália em quarto do grupo. Porque agora temos Dinamarca e Peru. Esta decisão é muito complicada. O Peru tem conseguido uns resultados bons. E a Dinamarca tem uma boa equipa. Por acaso, é muito complicado escolher entre Dinamarca e Peru quem é que vai avançar. Será a Dinamarca pelo Eriksen. Mas o Peru, como seleção, também tem conseguido uns bons resultados. Acho que a complicação vai ser aqui. Entre Dinamarca e Peru. Mas eu vou optar por Dinamarca. Vou optar por Dinamarca e Peru em terceiro. Apesar deste ser o grupo de risco, o segundo e o terceiro acho que vai ser ali muito nivelado. E depois também temos outro grupo. Que é um grupo também equilibrado. Islândia, Argentina, Croácia e Nigéria. Equilibrado, como quem diz. Há seleções que sobrepõem a outras, evidentemente. Mas em termos... Em termos de países que estão aqui, não são maus. Islândia foi um outsider no último europeu. A Argentina é boa. Apesar de ter estado de uma má forma. A Croácia tem uma grande equipe. E a Nigéria é uma grande seleção em termos africanos. De qualquer das maneiras, eu acho que a Islândia não tem qualidade como as outras equipas. E vou colocá-los aqui em quarto. A Nigéria, eu acho que vai ficar em terceiro. E agora o primeiro e o segundo classificado vai ser disputado entre Argentina e Croácia. Mas acho que a Argentina vai conseguir aqui o primeiro lugar. E a Croácia vai ficar em segundo lugar. Voltando agora para o grupo E. Temos Sérbia, Brasil, Suíça e Croácia. E Costa Rica. Este grupo é um grupo um pouco mais inibulado. Porque eu acho que aqui o Brasil não vai dar hipótese a ninguém. Vai ficar em primeiro lugar. Em último lugar, eu acho que vai ser aqui a Costa Rica. E apesar do guarda-redes, galera, acho que não vai ser por aí além. Depois a minha indecisão é entre a Sérbia e a Suíça. A Sérbia tem uma boa equipa, assim como a Suíça. Mas não sei se irá conseguir levar de vencido a Suíça. A Sérbia anda a jogar bom futebol. Mas de qualquer das maneiras, a Suíça no apuramento para o Mundial, teve quase o apuramento todo em primeiro. Porque ela depois conseguiu vencer. E eles ganhavam, mas não faziam assim jogos muito esclarecedores. De qualquer das maneiras, eu acho que a Suíça é favorita a ficar para o segundo lugar. Mas eu vou apostar aqui na Sérbia em segundo lugar. Que eles vão me surpreender e vão conseguir afastar a Suíça. Mas é aqui uma aposta de risco também. Aqui o grupo F. Eu acho que é um grupo fácil. Acho que a Alemanha vai ficar em primeiro lugar. México em segundo. E agora o que é difícil é decidir quem vai ficar em terceiro e em quarto. De qualquer das maneiras, eu não acredito muito na Coreia. Por isso eu vou colocá-los em quarto lugar. E vão ser assim os últimos do grupo. Depois temos aqui o grupo Guia. Entre Bélgica e Inglaterra. Panamá e Tunísia. Panamá e Tunísia estão mais ou menos ao mesmo nível. Bélgica e Inglaterra também. Eu acho que a Bélgica tem uma equipa fortíssima. Assim como Inglaterra. Mas são duas equipas que acabam por desiludir sempre no Mundial. De qualquer das maneiras, vou colocar Bélgica em primeiro. Que tem uma seleção muito forte. Inglaterra em segundo. Aliás, o primeiro jogo é logo aqui entre estas duas seleções. Vou colocar Tunísia em terceiro. E Panamá em quarto. Depois temos aqui Senegal, Polónia, Colômbia e Japão. Isto aqui é um grupo um pouco equilibrado entre os primeiros três. O Senegal, Polónia e Colômbia são três boas seleções. O Japão eu acho que ele não vai fazer nada por ir à lei. Em primeiro lugar, vou colocar Colômbia. Em último já está Japão. E agora ficava em dúvida aí entre a Polónia e o Senegal. São ambas duas boas seleções. Mas eu acho que a Polónia vai conseguir levar a vencida o Senegal. Ficando assim em segundo lugar. Com isto tudo, passam... Passam aqui para os oitavos de final. Uruguai, Espanha, França, Croácia, Brasil, México, Bélgica, Polónia, Portugal, Rússia, Argentina, Dinamarca, Alemanha, Sérbia, Colômbia e Inglaterra. De qualquer das maneiras, eu acho que estes oitavos de final vão ser fáceis de decidir. Acho que a Espanha vai ganhar ao Uruguai, França vai ganhar à Croácia num grande jogo. Aqui o Brasil vai ganhar ao México, Bélgica vai ganhar à Polónia, Portugal vai ganhar fácil à Rússia, Argentina à Dinamarca, Alemanha à Sérbia. E agora este é o jogo mais complicado. Colômbia e Inglaterra. Colômbia tem uma grande seleção, Inglaterra acaba sempre por desiludir, por isso eu vou optar aqui por Colômbia, que vai vencer a Inglaterra e vai jogar assim quanto à Alemanha. Depois, nas semifinais, acho que a França vai eliminar a Espanha. Agora Brasil, Bélgica é um grande jogo, mas Brasil tem mais equipa do que a Bélgica. Em jogadores, são ambos excelentes seleções, mas em termos de equipa, eu acho que o Brasil tem mais seleção do que a Bélgica. Portugal, Argentina e Alemanha e Colômbia. Eu vou começar aqui pelos outros quartos finais e vou dizer que a Alemanha vence a Colômbia, mas lá está. Portugal, Argentina é um jogo dificilíssimo, está o melhor do mundo Cristiano Ronaldo contra talvez o terceiro melhor do mundo Lionel Messi. Terceiro ou segundo, não sei, há uma luta com o Neymar. Eu, sinceramente, acho que Portugal consegue levar a doença e desto da Argentina. Em termos de seleção, a nossa seleção não é por e a lei, mas consegue fazer frente. Eu acho que é compacta e, neste caso, vou ser aqui um bocado pelo lado português. Acho que Portugal consegue passar a eliminatória. Depois, nas semifinais, temos França-Brasil, um jogo dificilíssimo. E um Portugal-Alemanha, também é um jogo muito forte. Eu, sinceramente, aqui um França-Brasil. É provavelmente um jogo mais difícil até agora. Eu acho que França tem uma seleção incrivelmente forte. O Brasil tem uma seleção mais compacta. O Brasil tem melhores jogadores. O Brasil está mais compacto. E é muito difícil de decidir. Muito difícil mesmo. Mas eu vou optar aqui pelo Brasil. O Brasil, pelo facto, é como eu disse, tem uma seleção mais compacta. Eu acho que França tem jogadores melhores, apesar do Neymar e o Brasil ter jogadores bons, como é óbvio. Acho que o Brasil, em termos de seleção, como é mais compacto, acho que vai conseguir ir à final. E depois temos aqui Portugal-Alemanha, pessoal. A Alemanha é um adversário muito difícil. E eu, na realidade, eu acho que talvez conseguisse vencer Portugal. Eu acho que aqui Portugal, talvez, ficasse pelo caminho. Mas lá está. Eu sou português. Por isso, acima de tudo, vou acreditar na minha seleção. E tendo em conta que a Alemanha tem falhado nos últimos jogos, apesar de serem amigáveis. E a Alemanha joga muito melhor em jogos, a contar. Eu vou apostar aqui em Portugal. Eu acho que consegue surpreender, tal como me surpreendeu no Campeonato da Europa 2016. E depois chegamos aqui à tão esperada final. Entre Brasil e Portugal. Há um sangue brasileiro. Um português do Brasil e um português de Portugal. Eu acho que o Brasil tem uma seleção fortíssima e iria levar de vencido a Portugal. Por isso, o meu voto talvez fosse para o Brasil. Mas eu, como português, vou acreditar até ao fim na minha seleção nacional. Não temos a Eder, mas eu acredito que o André Silva, Gonçalo Guedes ou Cristiano Ronaldo ou qualquer outro jogador que consigam marcar o bolo que devem estar aí a Portugal. Por isso, eu irei colocar assim Portugal como campeão do mundo, pessoal. Isto era um sonho. Tal como Portugal venceu o Campeonato da Europa, era outro sonho. Portugal vencer aqui o Campeonato do Mundo. De qualquer maneira, eu já vou oferecer aqui a minha aposta em Portugal. Vou acreditar na minha seleção nacional. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado aqui das minhas previsões. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Caso tu queires também fazer uma previsão, é só passar aí na descrição. Está ali o link. Não te esqueças também de me seguir nas redes sociais. Está aqui a passar embaixo BrunoAves1893 no Instagram. Nas outras redes sociais não utilizo muito, porque isso não faz falta. Passem aí na descrição. Também tem uma página que patrocina o canal. Deixem o vosso forte like. Não se esqueçam também de comentar quem é que acham que vai vencer este Campeonato do Mundo. Subscrever o canal, que é muito importante. Digam aí se querem que eu faça mais vídeos deste estilo. É a primeira vez que eu fiz. E não se esqueçam, pessoal. Este vídeo talvez saia sábado. Ou seja, o Campeonato do Mundo já começou quinta. Mas vamos lá apoiar a nossa seleção. Independentemente do jogo de sexta-feira, se ganham ou não. Os portugueses contam com o teu apoio. E só com o nosso apoio é que vamos conseguir chegar a tão esperada final. E talvez vencer este Campeonato do Mundo. Está bem, pessoal? Bora lá acreditar na nossa seleção. Daqui com o vosso que foi o Bruno. E vemo-nos numa próxima. Mãe. 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 Mãe.